Sejam todos bem-vindos ao CEP Diário, hoje é dia 29 de junho, segunda-feira e já está começando quente a semana para o palmeirense foi confirmada a venda do Arthur Cabral para o Basel, lá da Suíça então o Palmeiras vai receber 13 milhões de reais pela negociação o Ceará vai ficar com 15% então agora foi concluída e foi garantida a negociação e o Arthur vai ser feliz lá na Suíça, no time que ele está indo super bem então boa sorte para ele, sucesso infelizmente não deu muita sorte aqui no Palmeiras mas que ele tenha muito sucesso na sua carreira de jogador por lá e mais confusão lá na situação no caso do Du agora a ex-esposa dele está entrando com uma ação na Justiça para que ele não saia do país então pode ser que prejudique aí a negociação dele se realmente for verdade que ele estava saindo lá para o time das Arábias então isso pode afetar também a situação dele com o novo clube e a nova namorada dele registrou um BO contra a ex-esposa do Dudu por agressão então agora está uma confusão generalizada aí, está uma bagunça só está aparecendo mais casos de família do que propriamente noticiário de futebol o caso do Dudu além disso, o Gustavo Gomes vai ter seu contrato encerrado amanhã é, mas pode ficar tranquilo aí ele já tem um pré-contrato assinado com o Palmeiras até 2024 esse contrato referia-se a ser o antigo contrato dele lá, de empréstimo então está tudo certo o Paraguai vai continuar com a gente pelo menos até 2024 e para encerrar as informações de hoje o Palmeiras puniu aí o Felipe Mello não sei se vocês estão sabendo mas o Felipe Mello que completou 37 anos na semana passada resolveu fazer uma festinha só para os mais próximos nada demais 70 pessoas e aí ele divulgou, claro né normalmente as pessoas hoje em dia divulgam tudo o que fazem nas redes sociais o Palmeiras soube e deu uma punição aí para o atleta não foi multado em valores mas teve uma punição aí nesses tempos aí de pandemia tal não está sendo legal a aglomeração e ele falhou aí mais uma vez o que deveria ser evitado né venhamos e convenhamos é isso aí rapaziada até amanhã espero vocês no próximo vídeo e avante Palmeiras